Olá, meu nome é Júlio César Martins da Silva, sou professor da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Edvaldo Cambrai Alves, eu sou professor também da Universidade Federal Fluminense. E juntos nós vamos ministrar o módulo 11, cujo título é Magnetismo nas Síntese e Caracterações de Nanomateriais. No nosso módulo nós vamos sintetizar nanomateriais. Por definição, o nanomaterial precisa conter pelo menos uma de suas dimensões inferiores a 100 nanômetros. E nanomateriais possuem propriedades distintas do que esses materiais em escala microscópica. Dentre elas, nós vamos citar aqui propriedades magnéticas, propriedades catalíticas, que são muito interessantes e importantes para uma série de aplicações. Além do tamanho da partícula desse material, um outro fator importante do nanomaterial é a morfologia, o que nós chamamos de formato. Ou seja, nanopartículas com formatos diferentes apresentam propriedades magnéticas e catalíticas distintas, diferentes. Contudo, um grande desafio é sintetizar nanomateriais com formatos diferentes. Comumente são utilizados métodos químicos, agentes químicos, como agentes protetores para o crescimento preferencial de uma nanopartícula, para o formato de uma nanopartícula. Contudo, um grande problema é remover esses agentes químicos após a síntese desse nanomaterial, que é um fator extremamente importante. No nosso modo, nós vamos propor uma metodologia, um método físico para o controle do nanomaterial. Nós vamos sintetizar nanopartículas de níquel e ferro, usando um campo magnético para controlar a morfologia, ou seja, para controlar o formato dessa nanopartícula. Esses nanomateriais serão aplicados frente a uma reação de elétricos da ação da ureia, onde eles serão utilizados como eletrocatalizadores, e essa reação visa obter gás hidrogênio, que é apontado como combustível do futuro. A participação dos alunos nesse módulo será equivalente à participação em um projeto científico, incluindo a etapa de síntese material, a etapa de caracterização estrutural, utilizando difração de raio-x e microscopia eletrônica de transmissão, e a caracterização magnética, utilizando ressonância paramagnética e eletrônica, e curvas de magnetização, em função do campo magnético, em função da temperatura. Após isso, os alunos irão analisar os resultados, sintetizar esses resultados e apresentar de forma oral o seminário ao final da escola, e preparar um relatório no formato de um artigo científico. Se vocês gostaram do nosso módulo, se vocês gostaram da nossa proposta, escrevam-se na EFESP 2023. Módulo 11, aqui no CBPF. Módulo 11, aqui no CBPF.